Só de brincadeira Eu chegava e o forró continuava com uma dama só Só de brincadeira eu fui no forró Todos dançavam a noite inteira com uma dama só Só de brincadeira eu fui no forró Todos dançavam a noite inteira com uma dama só À meia-noite chegou um cabra enxerido Ele vinha resolvido acabar com o forró Saiu perna da ponta-perra, boi de arraia Pois só tinha uma saia pra quarenta paletó Só de brincadeira eu fui no forró Todos dançavam a noite inteira com uma dama só Só de brincadeira eu fui no forró Todos dançavam a noite inteira com uma dama só Só de brincadeira eu fui no forró Todos dançavam a noite inteira com uma dama só Só de brincadeira eu fui no forró Todos dançavam a noite inteira com uma dama só O tamponeiro era um tal de Zé Falgado Só tocava machucando numa nota só A noite inteira era gente que chegava e o forró Continuava com uma dama só Só de brincadeira eu fui no forró Todos dançavam a noite inteira com uma dama só Só de brincadeira eu fui no forró Todos dançavam a noite inteira com uma dama só Tchau, 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 tchau Obrigado.